Música Tá bom, isso faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Cala a boca Tem gente que faz força pra não aparecer No shopping hoje Eu fiz uma rápida passagem aqui No shopping hoje Se você realmente acha que tá tudo certo com essa sentença Esse vídeo é especialmente pra você Mas a gente foi no shopping hoje Mas que as pessoas teimam em não saber E elas teimam em não saber Mesmo com você No shopping hoje E elas teimam em não aprender Ela insiste em ser idiota Ela insiste em não aparecer No shopping hoje Então pra todo mundo que tem essa mania de Aparecer No shopping hoje Eu espero que vocês morram Mas não é desse jeito que tá escrito aqui do lado, não Isso é morrão Isso é morro grande Ah, vai, é mesmo? Morrão Morrão Não morrão Isso é morro grande Uma das coisas principais que aconteceram No shopping hoje A gente começou a abreviar tudo Eu não tenho nada contra Morro grande Algumas crianças Não estão mais satisfeitas Só em aparecer E por isso Você Virou Você Ouveu Você sentida É Isso aí, cara Falou tudo Versus Só falar isso Porque Versus Foi ao shopping hoje Eu fico tentando Ser muito diferente Versus Só falar isso Porque Versus Foi ao shopping hoje Ha, pra que ler um livro Se eu posso Aparecer Ao shopping hoje Pra você que faz isso Eu tenho um recado Muito importante O livro não é o fato De fechamento A vida da doida Pra te enravar Na primeira oportunidade Então pega Toma vergonha nessa cara Ou tu vai ser tratado pra sempre Como um vergonha nessa cara Porque sabe qual é a imagem Que você passa Você passa a imagem De que você é um ser Digno de Aparecer Ao shopping hoje Então é isso, galera Se você foi ao shopping hoje Você clica em gostei Aqui em cima E inscreve-se no canal Aqui embaixo E Valeu A gente foi ao shopping hoje Ah, que bem A gente foi ao shopping hoje Mas que formidável A gente foi ao shopping hoje Ah, fala, é mesmo? A gente foi ao shopping hoje E o Kiko? Também A gente foi ao shopping hoje Tá de brincadeira A gente foi ao shopping hoje Oh my God Os gay A gente foi ao shopping hoje É fofinho A gente foi ao shopping hoje Ah, sei Acredito A gente foi ao shopping hoje Mas o que significa? A gente foi ao shopping hoje Ótimo Vou pegar minhas coisas A gente foi ao shopping hoje Antes de tudo É preciso bater nos outros Em quantidade suficiente Pra bater nos outros A gente foi ao shopping hoje A gente foi ao shopping hoje No one likes Shopping